Você não está em controle. Um registro de áudio e depois o confronto no distrito que está bloqueado ainda, mas vai desbloquear quando a gente fizer. Acho que mais um. Acho que mais essa do agente aqui e a gente já libera a missão secundária, ok? Lembrando, antes de começar o vídeo, que agora está tendo live stream no canal todas as vezes às 4 horas da tarde. Então não se esqueçam, apareçam, ok? Nossa, o pé dele está tudo torto, mas não está quebrado. Não, parece que está quebrado, mas tem como o pé ficar assim, tá? Mas ok, vamos começar então. Está aqui embaixo já a missão. Eu achei uma opção de melhorar o contraste do jogo. A gente está com o Delsin malvado, como vocês podem ver. Eu achei uma opção de deixar o contraste do jogo baixo. Isso vai melhorar bastante a imagem. Aí tinha horas que ficava muito escuro. Eu tinha que mexer muito na correção de cor. E ainda ficava ruim, porque daí a parte clara ficava muito clara. Mesmo mexendo só na parte escura, ainda pega um pouquinho na parte clara. Enfim, não ficava muito bom desse jeito aqui. Eu acho que vai melhorar bastante a imagem aí. Beleza, ali está o agente da D.U.P. Infiltrado na multidão. Temos que achar esse cara. Beleza, então ele está com... Não sobretudo... Mas é tipo uma jaqueta. Não é esse cara aqui. Hum... Ok, aquele cara levantou de uma maneira estranha. Então ele é o meu principal suspeito. Eu não quero morrer! Ok. Tá, até agora nada. Opa, opa. Eu nem vi, velho. O cara... Ficou... Assim... A toa. Mano, eu esqueci que eu estou com o bagulho de correr rápido aqui. Ah não, ele está indo para outro distrito. Não faz isso. Não faz isso. Ah, velho. O cara é um imbecil. Saúde, obrigado. Gente, eu não quero brigar com vocês. Eu só quero brigar com esse imbecil que está me dando o olê aqui. Ele vai fugir. Mesmo eu com o bagulho de correr rápido, ele fugiu. Você conseguiu me dar o baile daquela vez, amigo. Mas agora eu te vi antes. Ah, velho. Vai esferrar. Sem mais joguinhos com você. Meu Deus. Se eu acertasse o tiro, seria bom. Finalmente morreu. Tem como acertar ele? Dar um chute no corpo dele? Confronto no distrito disponível. Ok. Esse aí vai ser o que a gente vai fazer por último. Bom, beleza. O cara morreu. Ali tem um bagulho de melhorar o nosso karma ruim. Mas eu vou pegar leve para melhorar o karma ruim aqui com o Delsin malvado. Porque ele está muito à frente do Delsin bonzinho. E eu quero evoluir os dois juntos para fazer um vídeo só de atualização de poderes e blá, 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 né? O mais rápido possível quando eles evoluírem. Então, vou tentar fazer um manage disso, né? Então vamos fazer aqui missão câmera secreta. A Dupy escondeu uma câmera nas proximidades. Sem problema. Ele está à diagonal esquerda minha. É só eu olhar a mesa e olhar ali na diagonal esquerda da mesa. Aqui. Ali, ó. Easy. Escondida. A câmera estava, tipo, velho, na cara de todo mundo. E agora nós vamos fazer o áudio. Missão registro de áudio. Elimine os inimigos. Não. Não vou eliminar inimigo nenhum. Enimigo nenhum. Não vou eliminar inimigo nenhum porque não tem inimigo, né? O jogo estava ficando maluco, aparentemente. Senão eu teria que eliminá-lo, obviamente. Ok. Estamos chegando mais perto. Vamos pular isso aqui. Boa. Ok. Ali tem a missão normal. Eu não creio que seja pra lá porque aqui está melhorando. Opa. Piorou. Nesse beco. Tá. Deve estar aqui em cima, então. Vamos dar uma olhada dela. Opa. 7 metros. 8, 9, 10, 11, 10, treta, pá. Aqui está. Eu trouxe alguém da sua vila hoje. Ele foi bem trabalhado, mas ainda coerente. Você, Komas, você é duro. Augustine disse que ele tinha testado positivo para o gênero condutado. E que ele tinha uma chance de se juntar. Nós olhamos ela e... Ela começou a rir. Ela estava fúria. Eu vi ela usar essa tática de gênero condutado antes. Funciona mais do que você acha. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Você continuou a rir até o Augustine disse que ele o levou para o Curtin K e esqueceu de ele. Só como ele estava sendo levado da sala, ele disse. Quando o Delsin te encontra, diga que ele se escuta do Akomish. Tem lá no começo do jogo. Vamos lá, então. Começar a missão final, confronto no distrito Rainier. Você já chegou na missão final do DUP. Você tem um incidente de bioterrorista para reportar? Oh, meu Deus! Tem um bioterrorista! Ele é tão afetado e... Estou maravilhoso! Eu não consigo controlar a minha própria! Alguém está no caminho, querido. Deer! Acho que a gente já está conseguindo algum tipo de... Relacionamento com a atendente. Beleza, o primeiro carro... Não é mais. Opa, tem... Tem outro carro, ok, ok, ok. Vamos jogar... Limpo. Boa, destruiu o turret. Agora... Opa, e aí, amigo? Nossa, ele chegou humilhando! Caraca! Pronto, humilha agora, imbecil. Tem nenhum aqui? Só suga isso. Porque... Saco mé, né? Você já está meio fraquinho. Vamos subir aqui para a gente ter uma... Visão melhor. Eles estão todos pulando ali para baixo. Muito close quarters para mim, né? Do meu gosto. Headshot. Headshot, headshot, velho. Se ele ficar parado, fica mais fácil, né? Parece que os caras não querem morrer, mano. Os caras não querem... Colaperar com a morte. Cadê esse cara aqui? Opa! E aí, ô Magalhões? Você é bobo? O cara da armadura? Aí, já era. Nossa, destruiu ele. Ele nem entrou no casulo. Aí foi bom, hein? Acho que tem dois snipers aqui agora. O cara não sabe o que ele está fazendo, né, velho? Onde você está mirando, amigão? Bom, fico sabendo que eu também sou sniper. E vocês estão mortos. Easy! Muito easy, aliás. Tá feito. A gente vai liberar um colete novo. Saco mé, né? Vamos ver. Destino de viagem rápida de Rainier. Jaqueta personalizada. Colete épico disponível. Colete épico. Vamos ver qual é que é. E não tem mais patrulhas da Dupy. Vamos ver qual é que é o do colete épico. Obviamente, o colete mais legal que tem é o colete normal do jogo. Mas a gente vai dar uma olhada aí nesse colete épico. O que está? Acerte o Sofosidepap. Colete épico. Aí é uma espada. Tá vendo? Só uma espada. Maravilha. Nós vamos deixar o colete normal mesmo. Cadê o colete aqui? Colete normal, colete normal. Aqui. Colete de Delson. E beleza. Então, pessoas. Fizemos, liberamos a área de Rainier. Como vocês podem ver aqui. Sem nenhum bagulho mais da Dupy. E no próximo episódio, a gente faz uma missão principal da história. Então, é praticamente isso. Mas isso vai ficar para o próximo episódio. Porque isso foi isso por hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Obrigado por assistir. Vocês piraram para assistir esse vídeo. Saúde. É isso aí, pessoal. Adiós. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Obrigado.